Ai, não dá, mano O Dinei passou livre, cara E no vídeo de hoje vamos reagir aqui, né, o Corinthians, né Corinthians e Flamengo pela Libertadores, tá aí, né Começo do jogo, tentar gravar uma reação, hein Vamos ver como que vai ficar, beleza? Então já se inscreva, deixa o seu like, tamo junto, valeu E é nóis, galera Isso é louco, véi Ai, que... Caramba Meu Deus do céu, cara Vai ter um ataque cardíaco, véi Que isso Escalação no Corinthians, o Willian de última hora sentiu dores, né, mano Fosse depender do Willian pra alguma coisa, rapaz Fiquei puto, mano, fiquei puto, cara Flamengo que tem ultimaço também Tá aí a escalação no Flamengo, né Ai, caramba, começou o jogo, rapaziada Começou aí, Corinthians e Flamengo Comenta já o que você achar do jogo, beleza? E é isso, cara Eu espero terminar feliz esse vídeo, cara Porque eu já tô puto, velho Vamos, vamos Vamos Caramba Primeira chance do Corinthians aí Um mosquito, véi Boa, Cássio Só não pode perder essa bola aí, mano Tá maluco? Perdei a bola ainda Pra arrascaeta, véi Tá doido Ah, mano Gol do arrascaeta, véi Como assim, mano Os caras pararam O do arrascaeta, mano Que isso Ai, tiro do Cássio Bateu no braço Não bateu, não Ó, bateu no braço do João Gomes Bateu no braço do João Gomes Tá maluco? Bateu no João Gomes No braço dele, mano Pode é não lá esse gol aí Golaço Mas pode é não lá esse gol, fi Tá maluco Bateu no braço do João Gomes Ah, mão não intencional Tá louco Gol legal Ah, vai se ferrar, mano Bateu no braço, mano Nada a ver Se fosse do Corinthians no braço O Corinthians é da pena Já deu o gol aí nesse vagabundo Ai não, mano Começou o segundo tempo Espero que o Corinthians jogue, né Pelo menos Porque tá difícil, mano Tá difícil 1x0 pro Flamengo já Ai, não dá, mano O Dinei passou livre, cara Aí não dá, mano Não dá, velho Cara, deixou o Rodinei passar, mano Bobana é mais perdido que não sei o que, tá O torcedor olha pro Gabigol Ele olha pro torcedor e diz A felicidade Ai, meu Deus do céu Agora, o Flamengo tem dois O Corinthians não tem nada Flamengo e Nique E foi o quinto dele nessa Libertadores O vigésimo primeiro na temporada Gabigol, o atinero doando no Flamengo Agora, cadê o camisa 10, o Corinthians? Cadê um camisa 10 pra resolver? De pouqueiro do caramba Esse William vai se ferrar, mano Vamos, Roger Faz alguma coisa Faz, faz Demorou muito Ah, demora muito, velho Ah, tá de sacanagem É muita firula, velho Pô, tá de sacanagem Chuta essa merda Toma no nariz, velho Muita firulinha demais Já passou o terceiro já, hein Aí, ó Os caras Nossa, olha o Davi Luiz, mano Olha o que o Davi Luiz fez, mano Que que tá acontecendo, mano Que isso O Davi Luiz brincando com a zaga do Corinthians, mano Não é possível, cara Ah, mano No último passo os caras erram Opa, pênalti 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 Mano No cara No time dos caras Tá entrando Arturo Vidal Tem o Cebolinha Na reserva Cara Aí você vai ver O Iuroberto Já sentindo a perna O William Tendinite, cara Tendinite Horas antes do jogo, velho Como que dá pra ganhar um jogo desse? Não é possível, cara Não é possível, mano Bizarro Que vergonha, mano A bola passou na frente do Juliano E ele ficou olhando Os caras tão assistindo o Flamengo tocar bola, velho Que vergonha Os caras ganham um milhão por mês, cara Pra ficar olhando os caras tocar bola Que horroroso, mano Acabou o jogo, mano Que vergonha, cara Que vergonha Pra mim também o William é de sacanagem, mano Sacanagem o William Porque o que o William fez é sacanagem Tendinite, velho Tá de sacanagem Tá de brincadeira Tendinite Meus ovos que é Tendinite Mas é isso, rapaziada Esse foi o react Comenta o que você achou aí O Flamengo muito bem, cara Mérito total do Flamengo, mano Mas que vergonha do Corinthians, mano Que vergonha, sério É isso, rapaziada Comenta o que você achou Deixa o seu like Se inscreva no canal Tamo junto, valeu E é nóis, galera 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 E é nóis, galera